Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Júlia e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre estabilidade, né? Mas antes de começar, eu só quero dar um recadinho de que quinta-feira é o dia de saúde mental aqui no canal, tá bom? Então, nas quintas-feiras eu quero estabelecer um dia pra vocês saberem quando que vocês têm que olhar. Quinta-feira de noite, olha aqui que vai ter sempre vídeo de saúde mental no canal, tá bom? Não esquece também de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram eu tô sempre respondendo as pessoas e tirando dúvidas e tal. Só porque eu comecei a gravar, olha a barulheira, gente. Olha a barulheira. Cala a boca, Ghost! Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre estabilidade. Estabilidade é uma palavra que as pessoas usam muito, eu acho que até eu já usei essa palavra. Muita gente me pergunta, ah, Júlia, como é que você ficou estável? Ah, como que você atingiu a estabilidade? Quanto tempo demorou pra você ficar estável? E, gente, como é complicado isso? Porque, olha, quem tem transtorno bipolar sabe que o tratamento é pra vida inteira. E quem já tá há um tempo no tratamento vai se identificar, vai saber que estabilidade é algo, é uma coisa que você tem que praticar diariamente. É uma coisa que você tem que buscar, que você tem que descobrir os seus gatilhos, descobrir o que que deixa você pra cima, pra baixo, o que que você precisa pra ficar bem. São várias coisas que você tem que manter no equilíbrio. A estabilidade, ela não vem, assim, do além. É um trabalho, é algo que você tem que atingir. Muita gente, por exemplo, pergunta quais remédios eu tô tomando, porque querem tomar a mesma coisa, porque eu fiquei bem e tal. Só que, gente, eu demorei dois anos, dois anos, pra chegar à combinação de remédios que deu mais certo pra mim, que é a que eu tô agora. E durante esses dois anos, eu achava, durante alguns momentos, de que eu tava já bem, que eu tava estável, porque eu já tava muito melhor. Mas, na verdade, não. Eu tava ainda deprimida em quase o tempo inteiro desses últimos dois anos. Mas a gente tem que continuar vivendo, tem que continuar fazendo as coisas sem estar estável. Mesmo sem estar estável. Pra quando você estiver estável, você não cair de volta. Uma coisa que ajuda muito na estabilidade é a rotina. Você ter uma rotina é essencial pra você acordar e você saber o que você tem que fazer, sabe? Quando a gente tá deprimido, a gente fica muito... fica perdido mesmo. Então, uma coisa que eu sei que tem me ajudado muito na estabilidade é meu horário pra dormir e pra acordar. Nossa, dormir bem é algo essencial pra qualquer pessoa. Mas pra quem tem algum problema de saúde mental, é mais importante ainda. Isso eu fui vendo, fazendo diário, vendo os horários que eu acordo e vou dormir, como é que eu me senti naquele dia. Eu sei que se eu dormir mal, eu vou ficar um lixo no dia seguinte. Eu não vou ficar bem. Isso, há alguns anos atrás, eu dormia mal, virava noite e tal. E era tranquilo pra mim, ficava até mais agitada. Só que, hoje em dia, eu sei. Não, não rola. Então, assim, a estabilidade pro transtorno bipolar e pra quem tem algum problema crônico, assim, de saúde mental, é algo que você vai ter que ficar ali batalhando o tempo inteiro pra buscar, pra conseguir, pra manter a sua estabilidade. Por exemplo, agora, eu, do início do ano pra cá, eu melhorei muito, assim, uma coisa maravilhosa. E o que que eu fiz pra melhorar? Eu já tô sem ficar deprimida há uns três meses. Nossa, isso é um recorde, sabe? Eu tava ficando antes deprimida direto, ou ficava duas semanas inteiras completamente deprimida, depressão profunda, não consigo fazer nada. Ou eu ficava simplesmente, ai, a vida não tem graça. Aquela falta de vontade de viver, de fazer qualquer coisa, sabe? E aí, nesses últimos três meses, que eu posso dizer, eu realmente estou estável. Porque antes disso, eu ficava até alguns meses, mas a depressão voltava, recaía. Tá, mas o que que eu mudei? O que que eu fiz de diferente dessa vez? Eu acho que dessa vez, realmente, o que mudou de vez e eu tenho conseguido fazer, é sempre fazer alguma atividade ao ar livre. Eu já tô há um mês correndo, comecei a correr, e eu não dava nada por mim, mas agora eu acredito que eu sou capaz, sim, de correr, de fazer um exercício físico. Uma coisa que eu nunca fui capaz de fazer na minha vida, e agora eu tô conseguindo. Que bom, eu fico muito feliz. Também vou pra praia, tô até mais morena, não sei se deu pra reparar. Fazer uma caminhada, enfim. Outra coisa que me ajudou é ter a rotina de vídeos aqui no canal. Ter os dias pra eu postar certos, né, terça-feira em inglês, quinta-feira saúde mental, tô querendo botar mais um dia de inglês. Só que, pra eu atingir essa estabilidade, eu primeiro tive que sair da depressão. Eu não comecei a fazer todas essas coisas quando eu tava deprimida, sabe? Eu primeiro consegui, né, respirar um pouquinho fora d'água pra conseguir nadar. Então eu não quero que vocês olhem pra mim como um exemplo de estabilidade, de não sei o que, disso, daquilo. Porque eu fui tudo menos estável nos últimos anos. A minha vida não estava nada estável. Agora, é agora, nesse momento aqui, agora que eu tô bem há três meses. É muito recente. Mas, felizmente, falando com o meu médico, se eu ficar seis meses assim, estável, bem, eu vou tirar dois dos remédios que eu tomo. Então, as dicas que eu dou pra estabilidade, pra manter a estabilidade, são diferentes das dicas pra depressão. Pra como enfrentar a depressão. Porque, realmente, você ainda estando deprimido, é muito difícil você manter uma rotina, você fazer as suas atividades do dia, você ter uma rotina. É muito complicado quando você ainda tá deprimido. É importante esse momento de que você saiu da depressão e você não tá mais deprimido. É muito importante você saber o que fazer nessa hora. E, um erro que eu cometi muito grande, foi de colocar responsabilidades demais em cima de mim, quando eu saía da depressão. Isso acabava sendo um gatilho pra eu voltar pra depressão. Então, eu saía, achava que tava lá, animada, ou vou fazer tudo que eu quero fazer, agora sim, agora sim. Quando as responsabilidades caíam sobre mim, eu voltava a ficar deprimida. Então, assim, a dica que eu dou pra você buscar a estabilidade é começar aos poucos. Gente, isso foi tão difícil pra mim, mas tão difícil pra mim, porque eu gosto de tudo ou nada. Eu não gosto de ir aos pouquinhos, eu não gosto de ficar lentamente, eu não gosto disso. Mas, a gente tem que aprender, porque se não for assim, não vai ter estabilidade que aguente, entendeu? A estabilidade é algo que você pode perder assim. Se você já tem algo crônico, se você já passou por muitos anos de depressão, de transtorno bipolar, ela é algo frágil, essa estabilidade. Mas não é impossível, você só tem que ir um passinho de cada vez, adicionando uma responsabilidade de cada vez. Nesses últimos anos, não quer dizer que eu fiquei 100% do tempo deprimida, não. Só que, todas as vezes, eu percebi que era um padrão meu, eu tentava pegar coisa demais. Eu queria aproveitar logo o tempo perdido da depressão, e aí eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E não é assim que a vida vai. A vida não funciona assim, gente. É aos pouquinhos mesmo. É um passo de cada vez. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Mas eu queria saber de vocês o que vocês querem que eu fale sobre saúde mental. É um tema novo no meu canal. Eu não sei, assim, o que é mais legal de assistir, o que ajuda mais vocês. Então, por favor, deixa aí nos comentários o que você... Quais temas vocês querem que eu aborde aqui. Se vocês querem que eu explique mais transtornos. Eu sei que vocês querem o vídeo sobre tratamento do transtorno bipolar. Só que, gente, é complicado falar de remédio, né? Porque eu tenho um pouco de medo, assim, às vezes, de falar de remédio. E das pessoas quererem tomar o mesmo remédio que eu tomo. Ou então a pessoa vê o efeito colateral e aí não quer tomar o remédio. E aquele remédio podia ajudar ela, na verdade. Então, assim, eu tô planejando esse vídeo sobre tratamento. Só que com muito cuidadinho. Então foi isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever aí. E de dar o like. E até mais.